Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo, tudo bem com vocês. Eu vou pedir desculpa pelo barulho, tá bom? O vídeo de hoje é comendo um empadão e batata frita. Então, antes de mais nada, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, que isso é muito importante aqui no conhecimento do canal. Se inscreve no canal se você não é inscrito, tá bom? Então é isso. Oi gente, uma batata. E esta uma delícia. O empadão, gente, é de massa podre, olha. O empadão. Tchau, tchau. 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 Eu não sei se eu falei com vocês, mas eu descobri, duas semanas atrás, que eu dei um esporão no pé, vocês acreditam? E tá inflamado, gente. Pensa uma coisa que dói. Pensa uma coisa que eu trabalho em pé, gente. Eu trabalho dez horas em pé e não pode nem sentar, vai nunca ver isso. Tchau. Tchau. Eu queria viver muito, eu queria ganhar muito do YouTube, pra mim não precisa trabalhar. Tchau. 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 Mas já tô andando cansada É sentada Tô com um cafezinho Muito bom Muito bom Aí gente, eu já tô cansada Mas é... O meu foi que não dá força, gente Porque a gente quer, mas a gente tem que trabalhar Como que é os gastos E aí E aí Mais um dia, eu vou dar bebê no YouTube Amém Um negócio, não desistiu É bom A torta é uma delícia Porém O meu filho pediu E eu vou dar ele Isso é um pedaço Não dá pra comprar no bus? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje Hoje eu quis falar sobre o meu esporal Aí eu descobri isso Eu tô achando hilário Mas a hilária é o tanto que dói Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar o seu like Isso é importante Um grande beijo E até mais Tchau Tchau Tchau